Pra conquistar você eu preciso apenas de um minuto, 60 segundos. Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você meu amor, 59 segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que estão em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo, amor O que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão Que me domina, me fascina O seu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que estão em suas mãos O tempo passa depressa O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida 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 Obrigado! Obrigado!